Música Dom Virgílio, cardeal do Carmo da Silva, Sdb, Russo Sarani, Sire, ato cuidado, gruta Nossa Senhora de Fátima. Arrua, dono! Dom Virgílio, cardeal do Carmo da Silva, Sdb, inaugura a gruta Nossa Senhora de Fátima e Rato Belicu. Tua reportagem que será de comunidade maluco, 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 a inauguração, Dom Virgílio, cardeal do Carmo da Silva, Sdb, Russo Sarani, Sire, ato e reposto administrativo, Sdb, pertencem ao município de Arrua. Ato cuidado de dia, a gruta Sdb foi inaugurada. Amor 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 O Sunafat tem a autoridade de Sira, a ministra extraordinária, catequista, Zela, e não a amante de Sira Roto, mestre de Sira Roto, autoridade, então pode ser uma responsabilidade nessa hora, mas a gente vai fazer a casa, a gente vai cuidar. A gente vai fazer a casa, a gente vai fazer o que a gente vai fazer, mas a gente vai fazer o que a gente vai fazer. A gente vai fazer o que a gente vai fazer. A gente vai fazer o que a gente vai fazer. A gente vai fazer o que a gente vai fazer. Oué! Tchau!